Olá meu povo, cestou e o vídeo de hoje é de preparação de pele. Vou começar com a bruma da Ruby Rose. Começar com a bruma para hidratar a pele e acordar, né? Porque eu tinha acabado de acordar quando eu gravei esse vídeo. Então a gente começa com a bruma. Logo em seguida a gente vem com hidratante. Esse hidratantezinho eu vou passar nas regiões mais secas do meu rosto. Então olhos e extremidades, né? No caso. E depois eu venho com o cero hidratando mais no centro do rosto, que é onde eu tenho a pele ali um pouquinho mais oleosa. Então, e ela já tá mega hidratada, então não requer tanta hidratação assim. Então eu vim com o cero mais levezinho. E esse cero da Ruby Rose, ele é peguentinho, então eu gosto da textura dele pra ajudar a fixar a maquiagem. Vou passar o primer de Nina Secrets, o Hydra Primer. Pra dar o quê? Um blan nessa pele, ajudar com os poros, as linhas de expressões. Vai dar, deixa essa maquiagem mais bonitona. E aí, é só espalhar aos pouquinhos, ó, nas áreas aí onde você sabe que tem uma textura maior na pele. E tá, você vai ver que a sua pele vai ficar o quê? Lisíssima, Brasil. E hoje eu vou fazer uma coisa o quê? Que vocês não estão acostumados a ver. Vou fazer essa misturinha que é da Bruna Tavares, que é esse brilho, esse iluminador. E eu vou misturar ele com a base. Gente, chorem! Se chover hoje é por culpa minha. E vou misturar com a base Ultra de Dylos. Fiz essa misturinha aí e vou espalhar essa base por todo o rosto. Eu queria o quê? Uma maquiagem com uma textura mate, mas com uns brilhozinhos no fundo. Olha, a pessoa mudando o Brasil. Ai, senhor! Tô pagando a minha língua. Vou espalhar essa base com batidinhas leves aí por todo o rosto. E fui passando de pouco em pouco. Fiz uma camada bem, assim, considerável. Aquela argamassa, assim, amiga. Aquela argamassa que você tá ligada, né? E foi com batidinhas por todo o rosto, ó. E ficou assim. Essa base já tem uma cobertura muito boa. Depois eu vim com a base, né? Na verdade, eu ia falar o contorno, mas é a base de Mari Maria. Mas eu tô usando um tom bem escuro, então uso pra contorno. E esse contorno, gente, essa base, na verdade, eu gosto muito pra fazer contorno. Porque como ela é bem líquida, eu consigo espalhar ela bem e não fica nada marcado. Então, assim, quanto mais líquida, melhor pra espalhar. A gente tem mais facilidade. Então, marquei aí o meu contorno aí da pontinha da orelha em direção à boca. E depois aí a testa pra dar uma impressão de testa menor, criar uma sombra aí na testa. Nariz, eu pego do início da sobrancelha e venho traçando uma linha aí pra ponta do nariz. E tento deixar essas duas linhas mais finas possíveis. Porque isso vai fazer com que desse efeito de nariz mais fino. E vim aí também, o quê? Esfumando com batidinhas aí com uma esponja. E essa é uma preparação de pele bem completona. Mas ainda a gente consegue fazer mais uma outra preparação de pele. Que é aquela Mega Master Blaster Profissional. Vou trazer aqui pra vocês também. Pra vocês verem como que vai mudando alguns processinhos. E não é nada super difícil. Com o corretivo da Anaconda, eu venho iluminando aí o centro do meu nariz. Quando a gente faz o contorno muito próximo, acaba escurecendo tudo. Então, eu sempre gosto depois de vir dando essa iluminada bem no centro do nariz. Aí, pra deixar o nariz fininho. E depois venho iluminando a parte de baixo dos olhos aí. Pouquíssimo produto. Nada super exagerado. Porque é apenas pra iluminar. Não é pra corrigir. Que é a base da Dylos aí. Ela já dá uma ótima cobertura. Então, normalmente ela consegue, só com ela, você consegue corrigir toda. Tampar todas as imperfeições, manchinhas que você tem na pele. Depois, com o mesmo corretivo, venho marcando aí do sininho da orelha em direção à boca. Fazendo essa linha fina. E venho esfumando essa linha fina. Isso dá uma moldura pro rosto. E também ajuda aí no contorno do rosto. Faz total diferença, gente. Eu tenho maquiagens que eu já fiz esse contorno. E outras que eu não fiz. E é muito diferente o formato do rosto nas fotos. Então, fica a dica. Blush. Blush, eu peguei esse blush que é em stick. E eu vim com o pincel dando batidinhas. Não arrastem, gente, quando for passar blush assim. Porque a sua pele ainda tá molhada. E vai vir aquela melequeira. Você vai tirar a base do lugar. Então, assim. Vem com batidinhas com o pincel. Do jeito que vocês estão vendo aí, gente. Vem na minha que vai dar super certo. E eu tô passando tudo antes de selar a pele. Então, ó. Fica a dica, hein. Vamos pro iluminador. Esse iluminador, gente. É o meu iluminador preferido da vida. Ele é mega. Extremamente macio. Uma cor maravilhosa. E eu consigo esfumar ele. Ó, pra vocês verem na pele. E pra conseguir esfumar assim, gente. Precisa de um pincel fofo. Senão, você vai arrancar a maquiagem. Arrastar a base. Estou tirando a marcação aí da área dos olhos, né. Linha de expressão. Que vai acumulando aí a base, né. Enquanto você não sela. E agora eu venho, ó. Com batidinhas. Com aquela mãozinha de levinha. De princesa. De bebê. Eu venho selando a pele aí. Pra o quê? Deixar essa pele bem sequinha. Minha pele ficou bem sequinha mesmo. Porque a base já era seca. Eu usei produtos aí na medida certa. Pra uma pele oleosa. Então assim, minha pele, gente. Ficou muito sequinha. E aí é tanto que eu finalizei com a bruma. Bruma é bom sempre usar a bruma. Pra finalizar a pele. Mas eu acabei até finalizando com ela mesmo. Pra tirar aquele aspecto tão de seco da pele, sabe. Pra deixar a pele mate. Mas não parecer representar que a pele tá seca e esturricada. Fiz todas as marcações que eu gosto de fazer com o pó. Aí que eu gosto de intensificar o pó. E depois eu vou vir com o pincel muito fofo. Venho que? Esfumando, ó. Com a mão levinha. Fazendo aí movimentos circulares com o pincel. E eu venho esfumando todo aquele pó em excesso que eu passei pelo rosto. E aí essa parte esfuma bem. Que daí você aproveita e tirar um contorno. Ficou muito marcado. O acúmulo de pó em algumas áreas que depois pode estourar no flash. Se você não esfumar bem. E depois disso, de ter selado a pele. Eu venho só dando assim. Um retoque no blush. Um retoque no iluminador. Um retoque no contorno. Coisa simples. Só pra assim reforçar. Se caso ficou muito fraco. Depois, bruma. Pra dar um tchan nessa pele, gente. Fiz uma frescurinha do iluminador aí. Já que eu estava com os ombros amostras. E a pele ficou assim, gente. Tirei o batom. Tirei a base da boca. Eu estava com a base branca. Pra não ficar uma boca de morta. Gente, é isso. A pele ficou assim. Espero que vocês tenham gostado. Clique em gostei. Comenta aqui embaixo. E se inscreva no canal, né, minha gente. Compartilha esse vídeo com as amigas. É isso. Um beijo enorme. E até amanhã. E se inscreva no canal.